A destruição do mundo e a reconstrução dessas ideias Mano, reutilizando o sentimento da plateia Sentindo cada dia que isso vai mudar Mas só depende de mim pra essa porra virar Pra essa porra virar Na verdade, meu mano, cê sabe isso, é hilário Há muito tempo eu pensava que dependia da minha capacidade Até eu me tornar um ser capacitado Capacidade, ela depende do quanto você estuda Mano, e sempre que eu saio na rua Eu não saio do celular, é só um livro de alta ajuda Na verdade, mano, cê sabe é o guia Tenho o conhecimento, mas também pratique a sabedoria É uma coisa que sempre te diga Por isso no meu verso eu sempre tô dando a vida Demorou, eu entendi o seu argumento Por isso eu vou resumir só o universo Mano, você se acha chábeu pra caralho Mas saiba de verdade, é aquele que tá quieto Na verdade, meu mano, agora pra falar decepção Eu nem minha mãe vi o universo até chorar E daí, cê sabe eu tô aqui pra orgulhar Me importa, não tem como impedir o meu falar Tem, 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 tem Aí cê já vira a diferença, então vamos fazer barulho pra batalha Barulho pra batalha É isso mesmo Vamos que vamos sem mais delongas por ordem de quem terminou Foi a minha esquerda A M7 Quem acha que a M7 levou esse round Faz barulho Da hora, da hora Diferentemente quem achou que a NK levou esse round Faz barulho A M7 fazendo Vamos que vamos, DJ Tudo que vai e volta Menos muita coisa, né? Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Vai puxar a boat Vai puxar a boat Aê Vem, vem Eu quero geral no nós Nós é 027 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 Isso não é o tuxê Eu não quero cachê Eu sou o verso, é clichê, ô meu mano É por isso que quando você tenta fazer a vida Eu percebo, você aqui tá levando Eu não falo não, sou os abusar Esse verso, mano, vi abusar É por isso que agora tenta parar Eu sou o treino pra atropelar Mano, eu sou ouro e homem Daquele que faz o verso E destrói todo o seu mundo Mano, sei lá, você pode acelerar Pegue ajuda pra Jesus Mas você é os abusar, mas eu sou o Kaká A gente matando com o Kamui Aê Kamui, mano, cê sabe agora Você é cuzão Sou o Obito, eu morri aqui Pois dominei a outra dimensão Aê 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 Isso é rila que eu tenho em preto Não importa se não tem pra trocar Independente da dimensão Mostra o que aqui, mano, é ator Medo Cada, cada, cada passo muda o sentimento Sempre que eu vejo Sempre que eu vejo Essa outra dimensão Eu tento voltar pra realidade Até porque falta A do pulmão Cada passo muda o sentimento Cada passo muda o argumento Mas não importa cada passo A esquina é o legenda Sabia o que eu fiz Meu mano, cê sabe agora Eu ser passivo Cada passo mudou o sentimento Mas não mudei o meu objetivo Você não mudou seu objetivo Mas, mano, eu tô mudando essa vida Pra poder parar a guerra de gangue Você falou da legenda da esquina Na esquina eu vi Legenda escrita com sangue Aê, na moral Barulho pra batalha É isso Por ordem de quem terminou Quem acha que NK merece o terceiro round Faz barulho Belas palmas Já quem discorde E acha que a N7 levou Faz barulho Ademario na próxima fase